A pita, Péricles, Barsols, começa América e Ceará, campeonato brasileiro. É uma falta que pode levar muito perigo, erguida na área, Thiago Matias tocou de cabeça, o goleiro pegou, soltou, olha o gol do Ceará, tira, amicão! Olha só de novo, confira outra vez, olha como foi um neneca pra essa bola, aí depois a sobra, a bola acaba tocando ali no jogador do América e não entra. Mais uma vez pra você curtir o lance em que quase surgiu o primeiro gol do jogo. Passe para o Kempis, ainda o Kempis, jogada individual do Kempis, abertura, Kaleb, recebe aqui na esquerda, grande jogada do Kaleb, deixou no chão a marcação, fez o cruzamento, o Fábio Júnior pra trás, olha o gol do América, Kempis! E a bola pela linha de fundo, escanteio para o time do América, e o Kempis ficou pedindo uma falta na grande área. Olha aí a reclamação do Kempis. Vamos ver o lance outra vez, olha só o cruzamento que veio, o Fábio Júnior escorou, aí a bola vai pro Kempis, olha só. Ele mergulha pra tentar ali, o cabeceio tava na jogada com ele, domina o Marcos, aqui no meio com o Amaral, dominou o Amaral, bateu. Ela tocou no jogador do Ceará, sobrou com o Gilson, perna esquerda na bola pela linha de fundo. Passou perto, deixaram o Gilson chutar, ela emendou pro gol. Olha só, perna esquerda na bola, ela fez ali uma curva, o Fernando Henrique conferiu. Vai se levantando com dificuldades o Everton Luiz, o cruzamento feito pro Roger! Everton Luiz e Roger, ainda o Roger, tenta limpar, Everton Luiz tira. A sobra, o chute do Rudinei pela linha de fundo. Marcos Rocha, novo cruzamento, Fernando Henrique tira. E a bola sobra com o Gilson, aqui pela esquerda. Ainda o Gilson, tenta a jogada individual, Gilson fez o break, caiu a pernautia! Olha o lança aí outra vez, olha só, ele faz o break e o Leandro Chaves esticou a perna, já vai dizendo, não, eu não fiz nada não, eu não fiz nada não. E aí, Marcos Guiotti? Fábio Júnior tomou pouquinho de instância, hein? Fábio Júnior! Fábio Júnior! Gol do América! E o Fábio Júnior discute com o torcedor, está falando muito o torcedor. Fábio Júnior marca para o América. Aos 25 minutos deste primeiro tempo, Fábio Júnior acabou o jejum. Quatro meses depois, Fábio Júnior manda para o fundo do barbante. Fábio Júnior! O Fernando Henrique, que a duas rodadas pegou pênalti no jogo contra o Atlético, dessa vez, viu a festa do Fábio Júnior, o desabafo do Fábio Júnior. Camisa 7, aí ele dizia, está falando muito o torcedor. Olha o Vicente lá pela esquerda. O Oswaldo pede bola, o Roger também. O cruzamento é para o Roger. Falhou o Everton Luiz. Roger bateu para o gol pela linha de fundo. Teve a chance o Roger, por isso ele está com essa vergonha toda aí. Roger! Ele o goleiro, na cara do gol, olha só. Girou e bateu por cima. É, ele está vencendo, entra no segundo tempo, ele tenta segurar o jogo e não consegue. Vamos ver esse lance aí do Leandro Chaves. Bom passe para o Felipe Azevedo, pegou a Neneca. É a marcação do China. Ele tem a opção mais atrás com o Thiago Humberto. Já tocou ele com o João Marcos. Outra vez o Thiago Humberto. Clareou, ele bateu para o gol, pegou a Neneca. É aquilo que eu disse logo que ele entrou no jogo. Clareou, ele bate para o gol mesmo. É o forte do Thiago Humberto, olha só. Ele bateu com a perna esquerda lá no cantinho. Zagueiros do Ceará. E o cruzamento é para o Thiago Matias. A bola sobrou e um chute para o gol do Felipe Azevedo pela linha de fundo. Camisa 17 às costas. Bateu para o gol, mas a bola subiu. Vamos ver o lance outra vez, olha só. O Neneca tira de soca, a bola sobrou com o Felipe Azevedo. Pegou bonito na bola. Amaral na cobrança do escanteio. O Kempis chegou primeiro ali, o Roger. A bola sobrou com o Rodriguinho. Gol! Rodriguinho, o Rodriguinho para o América. Vibra muito, o Rodriguinho vibra também o torcedor do América em todo o Brasil. E aqui na Arena do Jacaré fazendo a sua festa. Rodriguinho entrou no segundo tempo. Pegou de fora da área, rasteirinho. Não deu para o Fernando Henrique. Rodriguinho, o América faz 2 a 0 aos 20 minutos deste segundo tempo. Rodriguinho, fechou o escudo, saiu para a festa. E ficou dizendo para o torcedor, eu quero ouvir, quero ouvir o meu nome. O Ceará recupera a posse de bola. Você vê o Michel no cruzamento, o toque de cabeça para trás ali do Everton. E o Everton, meio assustado ali com seus companheiros. Olha só, esse cruzamento outra vez. O Micão estava na bola, vejo que o Everton veio lá de trás em 4 minutos. 2 a 0, América. E quer mais o América. Rodriguinho fez o passe aqui na direita com o Marcos Rocha. Ele tem o Léo mais pelo meio. Chega também o Rodriguinho, recebeu, fez a abertura com o Gilson. Invadiu a grande área, perna esquerda na bola. Gol! Gilson! Gilson para o América! Gilson é do América, é de Minas Gerais! Família, amigos, crianças, é para vocês! Vibra o torcedor do América, vibra o torcedor do Atlético, vibra o torcedor do Cruzeiro. O América é Minas Gerais nesta tarde. E o Gilson mandou a bola para o fundo do barbante. Gilson recebeu, invadiu a área, perna esquerda na bola, rasteiro queimando a grama. Vibrou muito o Gilson! O América faz 3x0! Está chegando mais uma vez o Osvaldo. E o Felipe Azevedo para jogar, ele preferiu a jogada individual, levou para a linha de fundo. Outro corte mais. Que jogada do Osvaldo, Vicente, bateu de primeira, sobrou o Felipe Azevedo! Gol! O Felipe Azevedo para o Ceará! E o torcedor do Ceará, vibra muito. Talvez por causa do resultado, mas... Aos 37 minutos do segundo tempo. Pegou bonito na bola o Felipe Azevedo. Lá no ângulo não deu para o Neneca. Olha aí o Léo, com o Rodriguinho. Rodriguinho, jogada individual. Rodriguinho, mais atrás. Com o Léo, escorou o Marcos Rocha. Voltou com o Léo, na cara do gol, na cara do gol! Gol! Gabriel, esse gol para você é o Diogo, moleque! É para você, Gabriel, caralho! Léo para o América! Léo, jovem menino Léo, 21 anos! Léo, Léo faz o quarto gol do América! Vibra o torcedor do Coelho! Vibra a criançada! É dia das crianças! E o presente foi do Léo! Recebeu na frente, na cara do Fernando Henrique! Só colocou no canto esquerdo do goleiro do Ceará! Quatro para o América! Um para o Ceará! Léo! Agora sim, a fatura está liquidada! Havaí, Atlético-Goniense, 2 a 2! E aqui o jogo acabou! Quatro para o América, um para o Ceará! Grande vitória do América, que segue vivo na luta contra o rebaixamento!